Falcão e Soldado Invernal, episódio 2. Episódio bacana, como eu falei aí no Twitter. Com dois episódios, essa série já me conquistou. Eu tô achando, inclusive, melhor que o WandaVision, apesar de WandaVision não ser ruim. Mas eu gosto de séries, na questão do MCU, eu gosto que essa série explore as questões pós-Vingadores Ultimato. É uma das poucas coisas que, aliás, eu gostei no segundo filme do Homem-Aranha, porque explorou muitas questões que vieram depois do estalar de Dezos do Thanos e tal. E o Falcão e Soldado Invernal parece que tá focado nesse mundo pós-estalo e pós-O Retorno das Pessoas. E, ao contrário de WandaVision, que era uma série que tava contida ali na realidade da Wanda, ainda que tenha apresentado alguns elementos após o estalar de Dezos. Mas, enfim, vamos falar do que essa série mostrou nesse episódio de importante e explicar pra quem não entendeu algumas coisas que apareceram. Logo de cara, a gente tem a confirmação, entre aspas, de que as pessoas que formam lá o grupo dos Apátridas têm, de fato, o soro do super-soldado. E eu digo bem, entre aspas, uma confirmação, porque isso era até um pouco óbvio, né? No primeiro episódio, a gente teve um dos membros dos Apátridas dando um chute que fez o Joaquim Torres voar longe. Então, era meio óbvio que essas pessoas tinham força sobre-humana, de alguma forma, e, muito provavelmente, era por conta do soro do super-soldado, né, no caso. Então, não dá nem pra comemorar, tipo, yes, minha teoria foi confirmada. Calma, gente, isso não é nem teoria, é uma coisa que tava um pouco óbvia. Mas, vamos lá. Uma segunda referência, até bem engraçadinha, quando o Bucky falou que leu O Hobbit, em 1937, quando ele foi lançado. Como a gente sabe, o Bucky é da mesma época original do Steve Rogers, ele tem bastante, né, quase 100 anos, se não me engano, acho que mais de 100 anos. E ele vive desde aquela época, e aí ele já era jovem nessa época que O Hobbit foi lançado. E ele diz que leu em 1937. O problema é que, em 1937, O Hobbit foi lançado em Londres. 1.500 cópias, né, uma edição bem limitada. E, nos Estados Unidos, que era onde o Bucky vivia, foi lançado em 1938. Então, é muito provável que possa ter sido uma falha de roteiro, ou então, por algum motivo, o Bucky estava na Europa nessa época, né. A gente vai ver se isso vai ser explicado de alguma forma, mas eu acho que não, é só um mero detalhe. E, como eu falei no vídeo anterior, nesse episódio a gente teve lá o roxinho da Karly Mongentô, que é a líder dos apátridas, e ela é, tipo, uma versão feminina do Karl Morgentô, que é o apátrida dos quadrinhos. Eu não sei se o Karl pode aparecer ainda na série, mas eu acho que não, acho que ele realmente foi transformado na Karly. E aqui o objetivo é o mesmo dos quadrinhos, o mote deles é um mundo, um povo. Eles querem unificar as nações e tirar as barreiras de qualquer nação. E nesse episódio a gente tem, finalmente, a apresentação completa do John Walker como Capitão América. Ele já foi o novo Capitão América nos quadrinhos, depois ele se tornou o agente americano, que é o personagem que ele é até hoje. Só que, mais importante que a introdução do John Walker, que, aliás, eu acho que não tem o soro do super soldado, se a gente repara bem, né. Ele tem treinamento, habilidades, uma arma, um escudo, mas ele não tem o soro. Parece que ele apanhou bastante lá dos apátridas. Mas, mais importante, foi a introdução do Lemar Hoskins, que também é um personagem dos quadrinhos da Marvel. Nesse caso, ele se chama Estrela Negra. Não confunda com Estrela Negra, que aparece em Guerra Infinita, que é o Lacargue do Thanos, tá. É um outro nome aqui. No original, na verdade, ele se chama Battlestar. E aí, na versão nacional nos quadrinhos, ele foi chamado Estrela Negra e esse nome foi mantido na série, que eu achei bem legal. Aliás, achei bem legal também ele ser apresentado com o nome heróico, em vez de usar só o nome civil, Lemar Hoskins, que era bem comum nas séries da Marvel, principalmente na Netflix. Parece que eles tinham medo de mostrar nomes heróicos. Nos quadrinhos, o Estrela Negra foi apresentado em Capitão América 323 e ele era o novo Buck, né. Ele estrelou ao lado do John Walker como novo Capitão América e aí tinha o novo Buck pra fazer a dupla dinâmica de anteriormente. No caso, era o Lemar Hoskins. Inclusive, ele usava uma roupa igual a do Buck, só que ele era um outro homem. E aí, até a atualidade, a gente tem o Lemar atuando como Estrela Negra na Marvel. Inclusive, o uniforme que ele usa na série é um pouco parecido com o uniforme dos quadrinhos. Então, de certa forma, essa série já introduziu aí no segundo episódio um outro herói da Marvel. E agora, talvez a parte mais importante desse episódio foi a revelação, a introdução ao MCU do Isaia Bradley. O Isaia Bradley, pra quem não sabe, ele já foi um Capitão América da Marvel nos quadrinhos. Ele apareceu pela primeira vez, em 2003, numa minissérie chamada Verdade, Vermelho, Branco e Preto. Acho que essa minissérie não foi publicada no Brasil, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu não lembro dela ter saído aqui. E apesar dessa série ter sido publicada em 2003, ela é tipo um retcon. Ou seja, ela é uma história que complementa uma história do passado com fatos novos. E aí ela conta a história do primeiro Capitão América negro da Marvel nos quadrinhos. Porque a gente já teve agora o Sam como Capitão América também. E mostra que o Steve Rogers não foi o primeiro Capitão América em sua época. Teve outros. No caso, o Isaia Bradley. E a história é bem pesada. Ela conta como o Isaia Bradley e outras pessoas receberam uma versão imperfeita do soro do super soldado. E foram enviadas em missões suicidas durante a Segunda Guerra. E isso terminou com o Bradley preso. Inclusive, ele chega a ser preso pelo próprio Hitler depois de resgatar prisioneiros de guerra. Só que no final das contas, ele acaba sendo salvo e resgatado pelo seu país. Mas aí nos Estados Unidos, o Bradley foi preso pelo próprio governo. Foi condenado a 17 anos de prisão com isolamento máximo por ter, em tese, roubado os equipamentos do Capitão América durante a guerra. E a gente sabe que ele usou esses equipamentos nas missões que ele fez para resgatar os prisioneiros. E isso custou a sanidade dele. Deu uma série de traumas físicos e coisas do tipo. O Steve Rogers só soube da existência do Bradley muitos anos depois de tudo acontecer. E aí ele tenta reparar os erros, né? Devolve o uniforme rasgado do Bradley que ele usou durante os conflitos. E pede desculpas e uma série de coisas. Mas o problema já tinha sido feito. E na série a gente vê coisa parecida. A gente vê o Bradley vivendo isolado. Ele claramente está um pouco perturbado. Talvez ele não esteja totalmente são. E ele fala que ele ficou 30 anos preso. Não 17 como nos quadrinhos. Tem essa diferença de quantidade de tempo. Mas a gente dá para perceber que também ele tem um passado muito triste. E tem também um super soldado como nos quadrinhos. E isso nos leva a uma outra referência. Introdução de novo personagem também. Que é o Elijah Bradley. Ou Eli Bradley. Ele é o neto do Isaia. E nos quadrinhos ele se torna o patriota. Que é um herói dos quadrinhos da Marvel. E ele é membro, fundador e líder dos Jovens Vingadores. E ele apareceu pela primeira vez em 2005 na primeira edição dos Jovens Vingadores. Eu não vou falar muito aqui do Elijah. Porque provavelmente vai aparecer mais coisas dele na série. Eu acho. Dá para perceber que a Marvel está introduzindo personagens dos Jovens Vingadores. Em várias das suas produções. Então talvez isso seja usado no futuro. Em algum filme ou seriado dos Jovens Vingadores. Para quem não se lembra. No MCU a gente já tem alguns membros. Além do Elijah. A gente já tem os filhos da Wanda. Que são o Tommy e o Billy. A Cassie Lang. Que é a filha do Homem-Formiga. E a gente ainda vai ter a Kate Bishop. Que é a Gavinha Arqueira. Que vai aparecer na série do Gavinha Arqueira. Fica faltando só aí o Nathaniel Richard. Que é o rapaz de ferro. Talvez ele apareça na série da Coração de Ferro. Eu estou chutando aqui. E o Ted Altman. Que é o Hulkling. E eu acho. Chutando também. Que ele aparece em Invasão Secreta. Porque ele é Skrull. Tem um passado com os Skrulls. E talvez tenha alguma relação. Então fiquem ligados aí. Para mais novidades dos Jovens Vingadores no MCU. E depois eu falo mais do Elijah Bradley. E no fim do episódio. Quando os Apátridas estão fugindo lá no aeroporto. A gente aparentemente é introduzido a um novo grupo de vilões também na série. Que é o grupo do Mercador do Poder. Nos quadrinhos o Mercador é Curtis Jackson. E ele foi vilão do Capitão América. Do Falcão. E também do Hulk. E também nos quadrinhos ele é envolvido em experimentos. Que desenvolvem poderes artificiais. Para as pessoas. E inclusive ele é procurado nas HQs pelo John Walker. Para desenvolver habilidades similares às habilidades do Capitão América. Então será que a gente vai ver alguma coisa nesse sentido na série? Talvez. É uma possibilidade. Então é isso. Essas foram as principais referências. As participações dos quadrinhos nesse episódio. Nesse segundo episódio de Falcão Soldado Invernal. Dá para perceber que a série está pegando bastante coisa ali. Dos anos 80 do Capitão América. Principalmente. Ainda. Que traga alguns elementos mais modernos. Como a série aí do Zahia Bradley. O primeiro Capitão América negro dos quadrinhos. Que foi já pelos anos 2000. Junto com o Elay. Que é dos Jovens Vingadores. Que também é pelos anos 2000. Mas o principal cerne da série. Está no conteúdo ali do Capitão América dos anos 90. Dos anos 80. Finalzinho dos anos 80. Meio para o final. Então é muito provável que a gente tenha mais elementos dessa época. Sendo usados na série. Ao mesmo tempo que. Muito provavelmente. No final das contas. A gente tenha a introdução do novo Capitão América. Que é muito provável que seja o Sam Wilson. Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. Diz aí embaixo o que você achou. Comenta. Compartilha principalmente com os amigos. Mostra. Olha só. Fala assim. Caramba. Isso aqui é todas as referências. Você aprendeu os segredos do Falcão e Soldado Invernal. Vou continuar fazendo esses vídeos aqui. Até o final da série. Se não me engano vão ser seis episódios. A gente está no segundo. Chegando na metade. Já na próxima semana. Valeu gente. Fico por aqui. Até a próxima.